Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Teve um pessoal que entrou aí nas minhas redes sociais, tô colocando aqui embaixo na descrição, hein? E me pediram pra conhecer um cantor mexicano chamado Juan Gabriel. Eu fiz uma pesquisa rápida pra saber quem era esse cara, porque aqui no Brasil ele não é muito famoso não. Vamos ver se ele é bom, se não é, eu vou confessar, eu ainda não ouvi, não conheço, vou conhecer agora junto com você. Então, bora reagir comigo, vai, vamos lá! Carismático ele é! Vamos ver ele cantando, hein? Tô curioso. Sobre todo, para aquelas que estão um pouco mais longe de mim. Você é a tristeza de meus olhos, e eu vou chorar em silencio por seu amor. Me miro em silencio e vejo em meu rostro o tempo que he sufrido por seu adiós. Obligo a que me olvida o pensamento, pois sempre estou pensando no ayer. Prefiro estar dormindo que despertando de tanto e tanto que me duele que não estes como quisiera. Que tu vivieras, que tus oídos jamás se hubieran cerrado nunca e estar mirándolos. Amor eterno e inolvidável, pero tarde ou temprano, eu vou estar contigo para seguir amándolos. O cantar pra burro, velho! Nossa, que voz sensacional, cara! E ele canta sem fazer esforço algum. Parece que ele tá cantando muito tranquilo, muito de boa, sem forçar a garganta. Tem alguns cantores por aí, principalmente aqui do Brasil, que tem um timbre até parecido com o dele. Mas quando o cara começa a cantar, parece que ele vai explodir. Só falta ver aqui e sair pulando pra fora. Já no Juan Gabriel não, ele canta tranquilo, fácil. Eu tenho sufrido muito por tua ausência. Desde esse dia até hoje não sou feliz. E, aunque tenho muito tranquilo a minha consciência, eu sei que pude, sei que pude haver eu feito mais por ti. Pelo sombreiro da galera eu não preciso nem falar que ele é mexicano, né? Não me diga Um cantor sensacional Cada frase que ele vai cantar é milimetricamente calculada Pra ele saber a respiração, saber onde ele entona mais a voz Onde ele pode colocar mais a voz Usa muito a voz de cabeça, pelo que eu tô vendo aqui até agora É um cantor que tem um timbre bem agudo, né? Um tenor e muito bom, viu? Oscura soledade Estou vivendo eu E a mesma soledade De teu sepulcro, mamá E é que tu és É que tu és o amor Del qual eu tenho O mais triste recuerdo De Acapulco Mas como Quisiera Olha que coisa linda o público cantando com ele, cara, isso é maravilhoso! Um cantor atingir esse nível de paixão do público Olha, leva tempo, o cara tem que ser muito bom, muito carismático, muito talentoso Juan Gabriel é sensacional! Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco sobre a vida dele aqui, algumas coisinhas, tá? Vamos lá! Amor é Deus Tenho olvidado de Deus Eu que o céu será que eu te deixo para a vida dele aqui, pode ser algo maior que eu te deixo para a vida dele aqui? Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad Simplesmente maravilhoso Se você colocar um debate entre a letra dessa música E a história da própria vida do Juan Gabriel Que era um cara muito humilde Um cara que viveu nas ruas Muito pobre E através da música Ele era um cara que tinha tudo para se entregar às drogas Para estar jogado no mundo E ele utilizou o talento dele De atingir as pessoas De tocar a alma das pessoas Com a voz Para levar o nome do país dele Por toda a América Latina É um cantor maravilhoso Infelizmente ele não está mais com a gente Mas que voz maravilhosa Que vai ficar gravada para sempre na história Soledad Isso é tudo o que tenho agora E isso é tudo o que tenho agora E os teus recordes Que fazem mais Tiraste a angústia de viver Pensando como sempre E para sempre E por sempre em ti Você viu onde estava o microfone dele? Porque não estava aparecendo nem no enquadramento Olha a potência vocal desse cara, velho Olha o que tenemos todos aqui Vamos fazer um choque Que tem mais Que tem mais Para tudo Vamos ver Uma vez Que tem mais Uma vez De uma vez Que tem mais Seja com mais Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Agora eu percebo a razão do porquê ele fez tanto sucesso De ele ser um cantor tão renomado Eu acho que ele é considerado hoje, talvez, um dos maiores cantores Uma das maiores vozes do México Maravilhoso, cara, esse cara arrebenta E é isso aí, meu amigo Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei E se você gostou, então aproveita pra se inscrever aqui no canal do Johnny do Carmo Porque assim como o Juan Gabriel Tem muito, mas muito mais artistas maravilhosos pra você conferir aqui Beleza? Eu volto no próximo vídeo Muito obrigado por ter ficado comigo até o final Fui! Obrigado! Obrigado! Obrigado!